Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meus amores, com certeza tudo bem, né gente linda? Olha como tá lindo o meu jardim, gente! Hoje eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês o suporte pra colocar plantas que o meu esposo faz, gente linda. Olha só que lindo! São suportes de ferro, né? Pra colocar aí as plantinhas. Olha como fica lindo, gente! É um artesanato, né? Nós trabalhamos com artesanato, o meu esposo, né? E eu também ajudo ele, né gente? A gente faz aí lindos artesanatos, né? E olha aí que lindo! Gente, eu tirei essas fotos no meu milharal, olha só como é que ficou lindo, né? Gente, olha cada peça maravilhosa pra enfeitar aí o jardim, a piscina, a varanda. Olha aí no meu milharal, que lindo, gente! Olha cada peça maravilhosa, não é gente? Gente, fala aí se vocês gostaram, não é? Cada peça linda, olha, de roda de bicicleta, né? A gente aproveita tudo, gente! Olha esse coração que lindo, maravilhoso! É cada peça mais linda do que a outra, né? Tem peças aí muito maravilhosas, gente! É a coisa mais linda que tem, né? Pra enfeitar o jardim, né? Olha as minhas plantas, como é que tá bonita, minhas flores, o céu lindo, maravilhoso! É isso aí, gente! Hoje eu trouxe esse vídeo pra mostrar um pouquinho aí, né? Pra vocês aí, do que a gente faz, né? Do que a gente trabalha, do que a gente faz no dia a dia, né? Essas peças de artesanato, né? A coisa mais linda que tem, gente! Vocês têm que ver pessoalmente como é maravilhoso! Olha aí da parede, como é lindo, né? Tem peças pra todos os lugares da casa, né? Da varanda, da piscina, do jardim, da parede, né? Com vários tipos de vazinhos, né? Então, gente, muito lindo, né? Então, é isso aí! Se você gostou, dá o joinha aí pra nós, tá no nosso trabalho aí! Valeu, gente linda! Que Deus abençoe a vocês, tá? Muito obrigada! E até o próximo vídeo, valeu, gente! Que Deus abençoe a vocês! E que se vocês gostou aí do nosso trabalho, deixa um joinha aí pelo nosso aí artesanato, né? Nós trabalhamos com artesanato, gente! É lindo demais, tá? Fica com Deus! Um beijo no coração de vocês! E até o próximo vídeo! Beijo! Beijão!